Olá! Na aula de ensino religioso de hoje, eu quero contar uma historinha diferente para você. Você pode pegar a sua Bíblia ou pesquisar na internet sobre a história desse homem. Chama-se Jó. Diz assim, Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era irrepreensível e reto. Ele temia o Papai do Céu e se afastava do mal. Sete filhos e três filhas nasceram a ele. Ele possuía sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas parelhas de bois, quinhentos jumentos e também um grande número de servos, de maneira que ele era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes a cada um dos dias da semana em uma de suas casas e convidavam suas três irmãs para comer e beber com eles. Depois de um ciclo de banquetes, Jó os chamava para serem consagrados e então ele acordava cedo e apresentava ofertas ao Papai do Céu. Pois Jó dizia, Meus filhos podem ter pecado e blasfemado contra o Papai do Céu em seus pensamentos. Isso era o que Jó fazia o tempo todo. Então, Jó tinha medo de que seus filhos houvessem errado e por isso ele conversava todos os dias com o Papai do Céu a respeito de seus filhos. E no final do ciclo dos banquetes, Jó também pedia para o Papai do Céu perdoar os erros dos seus filhos. Então, a tarefinha de ensino religioso é essa. Você vai ler a historinha de Jó e depois que você se familiarizar com ela, Jó e seus filhos, você vai pedir ao Papai do Céu pelos seus irmãos, pelos seus familiares, as pessoas da sua casa. Nós vamos fazer um pouquinho diferente de Jó. Jó pedia só pelos filhos, mas nós vamos pedir pelos nossos familiares. E você vai descrever em uma frase e vai retornar para o professor depois qual foi a sua experiência, como que foi, se foi legal, se foi interessante. Em uma frase, você vai resumir a sua experiência com a história de Jó e com a sua conversa com o Papai do Céu em relação à sua família. Um grande abraço, paz a todos vocês, muita saúde para vocês e toda a sua família.